Ensinar um idioma é muito mais que mostrar os significados dos termos. É conduzir o aluno para uma nova forma de perceber o mundo. Na Minds, o aluno tem um ensino dinâmico e multidisciplinar, atento às principais necessidades e preparado para passar segurança no contato com o idioma. Esse ano, a empresa completa 10 anos. A Minds é uma escola de inglês que tem uma metodologia diferenciada de mercado. É apenas 18 meses e hoje nós trabalhamos com a metodologia 50% presencial e 50% online. A Minds faz do aprendizado de uma nova língua uma experiência positiva e encorajadora. Em pouco tempo de curso, o aluno já se sente apto a enfrentar desafios e acelerar seu crescimento pessoal e profissional. A Minds oferece um mix de produto que é o inglês em 18 meses, o curso Kids a partir de 9 anos e são 5 anos de curso do Kids, até porque a criança precisa de uma metodologia diferenciada. Temos também o Business, o Hospitality e o Up Plus, que são cursos de aprimoramento. O curso Kids compreende a faixa etária de 9 a 14 anos. Acima dessa idade, a Minds oferece cursos de 18 meses. Hoje, os 18 meses, há uma grande procura de universitários e hoje várias pessoas da terceira idade estão fazendo estágio e procurando o inglês que isso faz com que o seu currículo fique muito melhor. O grande diferencial da Minds é o aluno poder marcar o dia e a hora da aula. Nós trabalhamos com uma flexibilidade de horário, com turmas reduzidas e o nosso aluno pode estudar em qualquer unidade de Minds do país. Para ser um franqueado Minds, não é necessário experiência e muito menos falar inglês. A empresa tem o diferencial de trabalhar com uma central, onde é dado todo apoio nas áreas administrativa, pedagógica e comercial. A Minds também se preocupa com a sustentabilidade e cria projetos capazes de unir o inglês com a natureza. Em questão dos alunos, nós estamos com um projeto muito interessante, que é um projeto de sustentabilidade, onde o nosso aluno tem uma chacra, onde ele planta, onde ele faz um trabalho, tem contato com a natureza e são aulas todas em inglês. E isso faz um grande diferencial ao nosso aluno e ao nosso franqueado, com uma coisa bem diferente. Na Minds, a metodologia chama a atenção. Além das aulas teóricas, a empresa trabalha com games, conversação e materiais capazes de chamar a atenção e envolver os alunos. Temos um óculos 3D, nós temos um robô que isso ajuda na sala, onde ele tem também o contato com o celular, com o tablet, podendo visualizar seu livro, podendo visualizar a sua aula, dentro de sala de aula, na sua casa, fazendo exercícios, tendo contato com o inglês mais vezes, não somente dentro de sala de aula. Saiba mais sobre a Minds no site www.mindsidiomas.com.br ou pelo telefone 44-2101-7890. Minds English School, o inglês da Minds te leva longe.